E eu quero agradecer a todos a vossa presença e nós vamos ouvir outras coisas mais densas, mais importante e a palavra do Sr. Professor Louventura Souza Santos, que é uma grande figura, não somente como académico e ilustre que é, eu até fui, o que é que eu fui? Fui adjunto, adjunto, eu era Presidente em Coimbra, me deu a oportunidade de fazer umas aulas durante 3 anos, acho que 10 anos, e não entendo eu, ele tem nenhum talento académico para lá estarmos, mas eu não entendo o que eu queria ter, e lá fiz isso. E, portanto, somos, além de amigos pessoais, somos camaradas, somos, o mesmo que estamos no mesmo desenvolvimento do mundo, e ele vai ensalvar um programa, que é um programa extremamente interessante, como viram, que se chamava Memória e Cidadania. Memória e Cidadania. Teve muitas conferências durante todas as quintas-feiras, não é? Às vezes, tivemos este problema, tivemos um jogo de futebol de um dia, e era difícil, mas isso é um programa muito interessante, que se chama Memória do Futuro. Não, não é do Futuro, estou, é o que se vai hoje ouvir, da parte do Sr. Professor, que, com todo o gosto nosso, e honra para esta casa, vai ensalar este grupo de conferências que foram feitas, quantas foram? 16. Esta é a 16ª, todas as quintas-feiras, com o título de Memória e Cidadania. Portanto, foi Memória e Cidadania, uma coisa muito, muito importante, e muito interessante, que foi organizada aqui, por exemplo, que é o responsável de toda esta área, e nós vamos ter hoje alegria e prazer, a honra, ter aqui com o professor, o Aventura de Sousa Santos, que vai ensalvar. Nós temos preparado, que, a partir de agora, entre o mês de junho e o mês de julho, que são meses complicados e depois já estão a chegar a férias, já não há interesse, mas, no próximo outubro, nós vamos lançar uma outra série de conferências, também do mesmo estilo, mas diferentes, e, como atualmente, com pessoas diferentes. Por isso, eu tenho que agradecer ao professor, o Aventura de Sousa Santos, a maneira tão simpática, como imediatamente, apoiou o nosso convite, e que, sim, é uma honra de vir, desde primeiro, até aqui, para nos fazer ouvir, e muito bem. Estou muito grato por isso, muito obrigado. E agora, se não há nenhuma intervenção aqui de um colega, vamos dar a palavra ao professor, o Aventura de Sousa Santos. Muito obrigado, Sr. Dr. Mário Soares. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, por todas as razões, por estar na casa deste grande democrata, que é o Dr. Mário Soares, a quem tanto vivemos, e, obviamente, também, não só por gratidão, mas também por solidariedade política, para com as lutas que, no passado e hoje continuamos, a ter que lutar em defesa da nossa democracia, e, portanto, é também o meu reconhecimento por esse papel extraordinário que ele tem vindo a desenvolver, que eu estou aqui, a verdade, sempre nos meus horários internacionais, mas com muito gosto, aqui estou. E o que vos vou falar é, realmente, um pouco do modo como nós podemos, de alguma maneira, reconstruir a teoria democrática a partir das desprenças dos movimentos sociais nos últimos 20 anos. O pensamento político crítico, de orientação crítica, sobretudo, é um pensamento que tem sempre de dois componentes, ou de dois componentes, talvez, melhor. A memória e a antecipação. Acontece que essa memória e a antecipação ficam bastante perturbadas e conturbadas, neste momento, no contexto em que a gente vive, por duas razões. Em primeiro lugar, uma razão estrutural que é que a Europa encolhe e o mundo espante-se. A Europa já foi, digamos, o centro do mundo em muitas dimensões. Hoje, vê-se que ela está, cada vez mais, acantonada numa periferia de um grande continente da Aeroásia e, portanto, deixou de ter, talvez, a centralidade que tinha e, neste momento, está assombrada por um fantasma, que é o fantasma da exaustão política e teórica. Isto é, nada de novo acontece, não há alternativa, não há soluções. Podemos criticar, mas não vemos como é que, politicamente, se pode construir uma alternativa. Nem, teoricamente, sequer. Estamos muito preparados. Enquanto, no resto do mundo, tem havido muita vivacidade, tem havido muita inovação teórica, política, na América Latina, na Ásia, mesmo na África, mas que nós conhecemos pouco. Portanto, há aqui um problema que é exatamente aquilo que um relatório da CIA, que está agora já disponível e que é um dos relatórios mais importantes para os visões políticos internacionais, que vem do Centro de Estudos da CIA, que há uma prospecção nos próximos 30 anos. E o deste ano, que, exatamente, é o horizonte de 2030, o seu título é exatamente o de Colínio do Ocidente. E, portanto, isto é muito bem consciente hoje e a Europa passa por esse declínio. E isto está a alterar um pouco a construção de um pensamento crítico na Europa. Mas a segunda razão fundamental é o contexto de crise. Porque a crise, de qualquer maneira, é sempre uma alteração dos termos do conflito. Uma crise é basicamente isso. É uma alteração profunda, rápida, normalmente, dos termos de um determinado conflito. E o evoluir da crise tem muito a ver com, exatamente, a transformação dos termos do debate. dos termos do conflito. O conflito envolve e, à medida que ele se desenvolve, vão mudando os termos do conflito, os termos do debate e, inclusivamente, as próprias frases e os conceitos que se usam para definir o que nos está acontecendo. E isto é muito importante, porque a crise tem este grande primeiro impacto entre nós. é que ela pode ser uma oportunidade para pensar, repensar, agir e voltar a agir, mas também tem uma outra capacidade que é de nos impedir de pensar. E eu penso que a crise hoje, tal e qual como ela é definida, está nos a impedir de pensar e de agir. Está a ter um efeito de paralisia na sociedade e no pensamento. E, portanto, também queria chamar a atenção para esse difícil contexto em que a gente se encontra. Porque, realmente, se nós começamos a discutir o que é que está em causa, provavelmente isto não é uma crise. Provavelmente o termo próprio de crise é um termo inadequado que estamos a aceitar criticamente. Isto pode ser visto de uma outra perspectiva como uma grande manobra do capital financeiro internacional de finalmente poder derrotar o bloco que era mais distante à possibilidade de criar rentabilidade e, portanto, investimento em áreas de públicos cativos e altamente rentáveis. Nomeadamente na saúde, na educação e na segurança social, as pensões. E, portanto, a Europa, de alguma maneira, era um grande bloco que até agora impedia, efetivamente, o avanço do capital internacional. Portanto, o que nós estamos a viver sob o termo de crise pode ser, de vista de outra forma, uma grande manobra para poder avançar com novas soluções. E, portanto, é nessa perspectiva que nós também nos devemos situar. Mas a crise tem este outro efeito, que é o efeito de paralisia, de impedir de pensar e de agir. Dou-vos um exemplo. A Europa era, até 2009, o continente onde os movimentos ecológicos eram mais fortes a nível mundial. A consciência ecológica, toda a contribuição dos movimentos europeus para a ecologia, talvez até o único continente durante muito tempo em que os movimentos ecológicos se transformaram em partidos verdes, por exemplo, era a grande pujança da ecologia que existia na Europa. Vem a crise de 2009 e a ecologia desaparece. Silencia-se completamente e, hoje, aqueles que estão contra a crise falam de crescimento. Às vezes acrescentam-lhe o adjetivo sustentável, enfim, quase como pedindo desculpa por acrescentá-lo. Ora bem, este crescimento, se é este crescimento, é o mesmo crescimento que até 2009 nós pensávamos que, se continuasse desta forma, em 2015 produziria o aquecimento global e progressivo. São os dados das Unidades Unidas. E, portanto, se é este tipo de crescimento, então temos aqui um problema que não está a ser analisado. Portanto, há aqui um silenciamento que é importante de podermos ver. Um novo Trump, uma outra dimensão que eu penso que é importante analisar na questão da crise, é o facto de nós vermos que as suas dimensões, as suas diferentes dimensões, também acabam, muitas vezes, por não ser contabilizadas e muito menos contextualizadas. É uma crise financeira? Pois, é uma crise financeira. Mas é também uma crise económica? Também. É uma crise política? Também. É energética? Também. É ambiental? Também. É, talvez, uma crise civilizacional. Uma crise de valores. Ainda anteontem eu estava na reunião da Transparency International, aqui em Lisboa, e onde era muito a ideia de uma crise de valores. Mas estes valores são muitas vezes apresentados como se eles não estivessem encrustados numa economia política. Demos dois exemplos. Uma jovem licenciada que trabalha hoje num call center da PT Telecom, que ganha o seu salário dependendo dos contratos que faz por mês. e que se não fizer um número mínimo de contratos é despedida. Esta pessoa tem condições para atender a outra pessoa que está do outro lado, analisar a sua situação, saber se aquele produto lhe convém, se é bom para a família, se não é bom para a família. Ser solidário. Recomendaria aquele produto a uma amiga sua. A pessoa não tem condições disso. Porque, realmente, se ela não fizer os contratos, vai embora. E o que se passa hoje com os jovens banqueros e os jovens agentes financeiros? Pais de família, vão muitas vezes à mesa, contribuem para as obras sociais, quando se sentem em frente ao computador e dos índices bolsistas, são psicopáticos. Está hoje analisado, exatamente, tem um comportamento psicopático que é este. É um gosto desenfriado de vencer, de enriquecer e de destruir o outro. E quanto mais fácil e dura é a destruição do adversário que se põe no caminho, mais gozo isso lhe está. É um sadismo que não é tanto que desaparece quando saem do computador. São outras pessoas. Então, quais são os valores destas pessoas? É que estes valores estão encostados numa certa economia política que tem, por base, o enriquecimento obsessivo e compulsivo das pessoas como o grande valor da sociedade. Portanto, eu penso que estas diferentes dimensões da crise são muito importantes para termos em mente, porque ainda há uma outra coisa que as crises fazem atrapalhar o pensamento teórico e político no nosso tempo. É que elas perturbam, distorcem e até rompem as cadeias que normalmente existem entre a passividade e a resistência. Como é que se vai da passividade à resistência? Há muita gente que se surpreende que quando uma crise aumenta há tantas razões para criticar, há tantas razões para resistir e, apesar de tudo, a resistência é fraca. É que não é nestes momentos de crise mais aguda que a resistência é necessariamente a maior. É por isso que muita gente fica surpreendida eventualmente como é que um país como a Turquia entra repentinamente numa fase de resistência é o país que de longe na Europa está a crescer mais de 7% ao ano. Não é um país que está em recessão. Como é que isto dá-se? É que realmente as cadeias causais que fazem com que se vá da passividade à resistência são completamente perturbadas pela crise e, por isso, é fundamental pensar que muitas vezes a resistência vem de uma forma surpresina, vem de surpresa, a propósito de pequenos pretextos, que são como centelhas que fazem produzir uma resistência que, aparentemente, é desproporcionada. Por que é que é isto? O que é que está, neste momento, a criar, no nosso contexto atual, esta ruptura dos nexos causais que permitem passar da passividade à resistência? É o que eu chamo os novos drones. Não há apenas drones militares. Há drones políticos e mentais. Isto é, são instrumentos que são utilizados para criar a paralisia do adversário, neste caso os cidadãos, com o mínimo de custos colaterais. O grande drone que está a ser utilizado na nossa sociedade é a manipulação do medo. A manipulação do medo é extraordinária como é que ela se faz, obviamente através de um controle, em grande medida eficaz, dos grandes meios de comunicação social e dos comentadores políticos, que a cada momento fazem criar a ideia de que será fatal se as pessoas desobtisserem, se resistirem, porque isto está mal, mas se resistirem fica muito pior. Esta manipulação do medo é um drone, efetivamente, porque quem o manipula não tem custos com isto. Porque, realmente, no fundo, o que leva a fazer, ou ela, o que leva a fazer é que a realidade coincida ponto por ponto com os objetivos daqueles que manipulam o medo. E se a realidade é só aquilo, realmente é de ter medo. É realmente de não resistir. E é esta a situação em que a gente se encontra. Mas é evidentemente outra, e talvez é a última dimensão, que as crises atrapalham o pensamento teórico e político, ou pelo menos obrigam a uma certa mudança, é a alteração das temporalidades. Nós temos vindo, hoje, no nosso tempo, a ter duas grandes temporalidades no pensamento político em geral. A temporalidade da urgência e a temporalidade da grande mudança civilizacional. A urgência é fundamentalmente um movimento ecológico. Por exemplo, na Europa criou muito esse sentimento de urgência. Temos que agir já. Se não agirmos já, amanhã é tarde demais. Se calhar nem haverá longo prazo, se nós não atuarmos a curto prazo. Este sentimento de urgência, que, no entanto, se confunde ou se articula com um sentimento quase oposto, que é o de que, afinal, para mudarmos o nosso padrão de consumo e de produção, nós precisamos de uma mudança civilizacional. E uma mudança civilizacional se faz de um dia para o outro. Leva tempo. Nós temos estado muito nesta dialética de temporalidades muito distintas, que confundem um pouco as possibilidades da ação política. Só que a creza faz com que a urgência assuma imediatamente toda a primacia. E, portanto, a ideia mesmo de uma mudança civilizacional não tem qualquer validade. Aliás, o que nós assistimos nestes momentos é, por assim dizer, uma concepção teleológica da história. É contar assim tudo o que se passou, e isto aqui afeta a memória, tudo o que se passou foram dados e elementos e acontecimentos e eventos que automaticamente e inevitavelmente iriam conduzir ao resultado que temos agora. Chama-se isto uma construção teleológica. Se analisarem o relatório do Augusto de Mateus e Associados, é exatamente um bom exemplo de análise teleológica. É como se tudo o que foi feito estivesse organizado para conduzir inevitavelmente este resultado. Como se a história não fosse contingente. Como se em cada momento não tivesse havido outras opções políticas. Como diferentes atores não tivessem criado um conflito e estivessem em conflito ao longo deste tempo. E, portanto, é isto em bom entender que é o contexto em que nós vivemos. O que isto significa é que se nós pensarmos um pouquinho mais a médio prazo, porremos o risco de ser utópicos. Portanto, eu penso que nesta minha intervenção, nesta minha palestra, provavelmente vou ser utópico. Mas é assim que eu me vejo neste momento, ou que me obrigam a estar, e, portanto, até não me sinto muito desconfortável de dizer. Portanto, o que eu vou falar-vos hoje é da democracia do século XXI. Ou seja, o que é que vai ser preciso para resgatar a democracia no século XXI? Isto é nas próximas décadas. Basicamente, o conceito básico que vos quero transmitir um pouco é que é preciso democratizar a democracia. O que é isso de democratizar a democracia? Três coisas são precisas. A primeira é preciso depurar a democracia de elementos não democráticos que penetraram nela e que hoje a pervertem completamente. Em segundo lugar, é preciso alargar a base do que é democratizável. Nas nossas sociedades, muito pouca coisa é democratizável. Temos ali o Parlamento em frente. Mas nas famílias, nas escolas, na rua, nas fábricas, nos territórios, nada é democratizável. Portanto, a democracia é muitas vezes uma ilha democrática num arquipélago de despotismos. Portanto, se queremos democratizar a democracia, temos que ampliar essa base. Mas essa base é, obviamente, diversa. E, portanto, o terceiro ponto é que, para nós ampliarmos essa base, também temos que contabilizar diferentes tipos de democracia. Eu não posso democratizar a família da mesma forma que eu democratizo os partidos. Portanto, há de haver diferentes formas democráticas com as quais temos que trabalhar. Portanto, eu parto de dois pressupostos nesta minha apresentação. O primeiro pressuposto é de que foi sempre a democracia um conceito muito aberto. Desde os gregos, se quiserem, mas sobretudo a partir do século XIX, quando ela entra definitivamente na agenda política, depois das revoluções burguesas de mediados do século XIX. Porque ela tem em si algo que a faz oscilar muito entre a democracia como ideal e a democracia como realidade. A democracia real versus a democracia, o ideal democrático. E, no fundo, em cada contexto histórico, é muito interessante ver, mas isto que eu vou a ver hoje é que, em cada contexto histórico, a luta fundamentalmente é uma luta pelo significado da democracia. O que é, afinal, a democracia? E é desde o princípio que a democracia está sujeita exatamente a este debate. E é por isso que, em cada momento histórico, o que nós consideramos dominantemente como democracia não tem nada a ver com o momento histórico anterior. Dou-vos um exemplo. Nos anos 60, a teoria democrática dominante era uma teoria que admetia vários tipos de democracia que eram discutidos com toda a sociedade. Havia a democracia representativa, de reis liberais, obviamente. Mas havia a democracia desenvolvimentista, que era a democracia dos países que se tinham liberdade do colonialismo europeu. Havia a democracia popular dos países de leste. E havia, naturalmente, a democracia participativa, a nível local e outro. O que acontece realmente nos últimos 30 anos é que esta grande diversidade perdeu-se. E fomos falando apenas da democracia representativa. Todas as outras se perderam. Eu costumo dizer que nós precisamos tanto de biodiversidade, de demodiversidade, como de biodiversidade. E, portanto, nós perdemos essa diversidade de conceitos de democracia neste tempo. E, portanto, a democracia foi-se, digamos, encolhendo, estreitando, e criando apenas a ideia de uma democracia liberal. Mas nos anos 60, era muito curioso ver isto. Para verem como muda o contexto em que se discute a democracia. Quando, no pós-guerra, havia muito poucos países democráticos no mundo. Com esse nome de democracia, grande parte deles ainda estavam sujeitos ao colonialismo europeu. A Europa estava devastada por uma guerra. E, então, toda a teoria democrática, a mais importante, era, sobretudo, centrada na ideia de quais são as controles. Por que é que há tantos, tão poucos países democráticos? Na América Latina havia ditaduras, tinha havido oligarquias, havia populismos, enfim, comunismo, tudo isso. E, então, põe-se o grande problema. Por que é que tão poucos países são democráticos? E, então, vinham as condições da democracia. E a teoria elencava três grandes condições para uma possibilidade de uma democracia representativa viável. A primeira era uma forte classe média. Se não houver classe média, a democracia representativa não tem grande possibilidade. Em segundo lugar, uma reforma agrária. Fundamentalmente porque se entendia que era no contexto urbano que a democracia e os valores democráticos tinham mais capacidade de se realizar. E, portanto, era preciso uma reforma agrária que tirasse as pessoas do campo e que as trouxesse para a cidade e, a partir daí, elas pudessem, enfim, serem mais abertas aos valores democráticos e à liberdade que a democracia trazia. Finalmente era necessário um certo nível de desenvolvimento. Portanto, se não houvesse nenhuma destas três condições, não havia democracia. O grande debate era as condições da democracia. Repentinamente, quase, como se ninguém notasse, nem os teóricos nem os políticos, alterámos nos últimos 30 anos, a partir, sobretudo, de Thatcher e de Reagan, quando o neoliberalismo se implanta e depois com o consenso de Washington, passa-se desta transição extremamente interessante. Em vez de discutirmos as condições para a democracia, passa a democracia a ser a condição de tudo o resto. E, portanto, começa a dizer o Banco Mundial que sem democracia não há ajustamento estrutural. Sem a democracia não há desenvolvimento. Isto é, deixou de haver condições para a democracia e a democracia passou a ser a condição de tudo o resto. Bem, poderíamos dizer que isto é de saudar os diabos. Então, este consenso à volta da democracia, o problema é de saber que democracia é esta, que foi promovida pelo consenso de Washington. Obviamente que, na teoria democrática, era fundamentalmente o conceito minimalista da democracia que tinha sido proposto pelo intelectual da origem checa e alemã, que viveu um tempo nos Estados Unidos, José F. Schumpeter, que tinha distinguido entre duas formas da democracia. A democracia substantiva e a democracia processual. Quer dizer, a substantiva não tem nenhum interesse porque não há vontade geral. Não é possível ter uma vontade geral. Portanto, no fundo, o que a democracia deve ser é uma competição entre elites. O povo tem pouco a ver com isso. E, portanto, esta concepção elitista da democracia é a que ele vai desenvolver. Portanto, a eleição é voto livre, sim, senhor, e eleições livres para que depois os partidos, no fundo, façam aquilo que entenderem porque é sempre assim. Não vou estender, porque isto é uma grande tradição teórica, mas o grande problema de Schumpeter é que isto não era descrição, era prescrição. Isto é, Schumpeter entendia que era assim que devia ser. Porque se não fosse assim, havia sempre o perigo das grandes massas poderem tomar o poder e isso era extremamente difícil e complicado para as sociedades, porque as massas são ignorantes, as maiorias são ignorantes e, portanto, teríamos isso. Portanto, este primeiro pressuposto é vermos a ductilidade do conceito de democracia ao longo de todo este tempo. O segundo pressuposto da minha análise é que no caso da democracia liberal é muito importante ver isto e temos um pouco esta noção que a democracia liberal assentou sempre na ideia de que há dois grandes mercados. O mercado político e o mercado económico. Dois níveis de liberdade. O mercado político é o mercado dos valores que não têm preço. É que é um mercado dos valores, claro, mercado porque há eleições, porque há votos, mas é o mercado das convicções políticas. Um é de esquerda, outro é de direita, um é religioso, outro é agnóstico, etc. Cada um tem as suas convicções, não se compra nem se vende. E depois há o mercado dos valores, que é o mercado económico dos valores que se trocam por preço. Com um custo de benefício, com um preço de compra, preço de venda. O que aconteceu? E estes dois mercados têm que ser mantidos independentes. Na teoria liberada é muito claro esta independência. Se vemos as teorias de John Rawls e outros, não vou entrar em tais. O que é que aconteceu nos últimos 15 anos? Estes dois mercados fundiram-se sob a égide do mercado económico. E agora na política tudo se compra e tudo se venda. As convicções passaram a ser também objeto de compra e de venda. Em alguns países até foi legalizado. O sistema de lobbying dos Estados Unidos é uma corrupção legalizada. É a possibilidade, através de influência, podermos alterar um voto através exatamente de recompensas financeiras, que podem ser para o próprio, podem ser para o seu Estado, podem ser para a sua próxima campanha eleitoral. E tudo está absolutamente legalizado. Obviamente que na União Europeia também está. Nos países europeus, curiosamente, o sistema de lobbying está menos institucionalizado que ao nível europeu. o Parlamento Europeu ou a Comissão Europeia. É por coço, naturalmente. Bem, esta fusão dos dois mercados é a mudança que também pouca gente vai mudar da mudança da democracia liberal para a democracia neoliberal. São duas coisas totalmente distintas. O neo faz toda a diferença. Porque a democracia liberal, ao permitir esta divisão e separação entre os dois mercados, permitia efetivamente que o mercado político tivesse alguma autonomia e era autodemocrática. Porque entre a democracia e o capitalismo sempre foi esta tensão. Entre, naturalmente, os direitos e a lógica dos direitos e a lógica da rentabilidade do capital. Estiveram sempre em tensão uma com a outra. Porque como é que a social democracia, e foi assim que a democracia liberal se considerou na Europa, foi como social democracia. O que é basicamente a social democracia? É estabilizar as expectativas dos trabalhadores. Para que eles possam comprar uma casa, para que eles possam comprar um carro, para que eles possam mandar o filho para as escolas. Os trabalhadores nunca tinham tido a possibilidade de expectativas estabilizadas antes. Porque obviamente podiam ser despedidos a cabo momento. E depois despedidos não tinham nenhum benefício no século XIX. E mesmo chegando à Segunda Guerra Mundial, é nessa altura que se começa a construir a estabilidade das expectativas. E a estabilidade das expectativas constrói-se através de direitos sociais e económicos. Direito à saúde, direito à segurança social, direito à educação. Basicamente, o Estado foi organizado para estabilizar expectativas. Para transformar interações mercantis em interações não mercantis. Ou seja, se eu estou doente, dou duas uma. Ou tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Se não tenho dinheiro, não posso ir ao médico morro da minha doença. A menos que haja um serviço público de saúde. Ou seja, que eu tenha a possibilidade de ter acesso à saúde por via não mercantil. Isto foi o que fez a social democracia, basicamente. Obviamente. E esta foi uma certa regulação entre a democracia e o capitalismo. E, noutro texto, que eu agora não tenho tempo de analisar, este contexto e esta tentativa de compatibilizar as duas coisas, colapsou desde a crise de 2008. Pensamos que, neste momento, esta tensão entre a democracia e o capitalismo está a ser decidida a favor do capitalismo. E é por isso que é possível resgatar bancos, mas não é possível resgatar famílias. Houve esta total... Nós temos, efetivamente, um estado de bem-estar neste momento. Só que não é bem-estar para os cidadãos. É bem-estar para o central financeiro. O que eles podem cometer? Ainda ontem, como digo na Transperas International, se dizia... Bem, mas por um lado há bem-lautos, por outro lado temos de regular o capital financeiro. E eu dizia, bem, enquanto realmente houver os gatos, não há nenhum incentivo, nenhuma necessidade de regulação do capital financeiro, porque sabe que, se alguma coisa correr mal, obviamente que estará sempre os gatos do estado a seu favor. Portanto, esta luta foi ganha e está a ser ganha neste momento pelo capital financeiro. E, portanto, em meu entender, a democracia atravessa uma crise extremamente profunda e tem de ser muito robustecida e reinventada para poder vencer a próxima luta. No contexto europeu era nítido que, depois da guerra, o capital tinha ficado com medo, até porque o capitalismo global tinha estado, nomeadamente o europeu, tinha estado muito, muito envolvido no próprio nazismo. E, portanto, era preciso admitir que era necessária uma regulação social para que, efetivamente, ele pudesse ser compatível com a democracia. Doutra maneira, como é que uma corupe podia ter aceitado, depois da guerra, que os trabalhadores fossem parte do Conselho de Gestão da empresa? Era necessário, estavam numa certa defensiva e, portanto, era necessário fazer concessões. O que aconteceu realmente nos últimos 30 anos é que perderam esse medo, exatamente por uma lógica que é conhecida de todos, que foi esta entrada, esta grande manobra do capital financeiro que na Europa não podia ter entrado a nível nacional, porque há partidos de esquerda, de centro-esquerda, que travavam o impulso, digamos assim, neoliberal. A entrada foi pela Comissão Europeia, foi, obviamente, pelo Banco Central Europeu, por todos os instrumentos europeus que são muito mais neoliberais que eram as políticas do Estado. Num momento de crise, essa dimensão europeia traduz-se para dentro de cada país e, obviamente, por seus elofragos. Primeiro a Grécia, Portugal, Irlanda, por aí fora. Portanto, o desenho foi bem feito. Mas é evidente que resulta fundamentalmente de que, num contexto em que o capital financeiro tem uma capacidade, tem uma liquidez enorme, absolutamente abstrusa, e, portanto, a incapacidade de aplicar o seu dinheiro procura desesperadamente mais aplicações. E neste bloco económico muito desenvolvido, como é a Europa, as aplicações do domínio da saúde, da educação e da segurança social são extraordinárias. E agora dir-me-ão, porquê é que isto não acontece na América Latina? Por exemplo, onde aí parece que é a democracia que vence neste momento, no Brasil, no Equador, na Bolívia, não é o capitalismo que venceu. Eu penso que estão aí, ainda há um conflito. Obviamente, porquê? Porque aí há realmente uma capacidade para o capital financeiro se aplicar que não existe na Europa, porque são recursos naturais. É essa a grande diferença. Na América Latina e na África, Moçambique, Angola, nós temos recursos naturais. Há uma grande capacidade de aplicação. Na Europa não há esses recursos naturais. E, portanto, austeridade. E, portanto, uma tentativa de destruir o Estado Social, que é o grande recurso natural da Europa, é o Estado Social. Veja, o Estado Social é um recurso natural. Do ponto de vista, digamos, do que nós diríamos, se surgiu o equivalente funcional. Portanto, nesta medida, obviamente, quando o boom de recursos naturais terminar, normalmente esta é uma duração de cerca de 10 anos, nós vamos assistir, provavelmente, à mesma crise nos países da América Latina que temos hoje na Europa. É uma questão de tempo. Portanto, estes são os pressupostos de que vos queria falar e de os conceitos de que vou partir neste momento. Então, o que eu gostava muito de explicar convosco um pouco é o que vai ser necessário a partir da experiência que temos da relação à democracia representativa, porque é dessa, basicamente, que neste momento me estou a ocupar, a relação entre partidos e movimentos e por razão porque é que surgiram movimentos sociais e não ficaram apenas os partidos que são realmente o grande cerno, o grande base, o grande núcleo da democracia representativa, porque a representação são diferentes perspectivas, classistas, religiosas, regionais, sobre o bem comum. Portanto, os partidos são sempre generalistas. Eles visam realmente uma solução para o país, para cada país onde estão, mas a partir de uma perspectiva, que pode ser de classe, de região, de religião, do que quer que seja. Mas tem esse caráter generalista. Os partidos, à partida, digamos assim, pela sua própria Constituição, e o Roberto Michels, que era um anarco-sindicalista, que também não é fascista, mas, enfim, escreveu o seu livro sobre os partidos, um alemão que edificou realmente a eleccionária em Perugia durante o tempo de Mussolini, tinha esta ideia, realmente, que é uma patologia da representação dentro dos partidos. Os partidos são um mecanismo através do qual o poder dos eleitores se transforma em poder dos eleitos. Ou seja, são os poderes dos eleitos que fazem a vontade popular e não o poder dos eleitos. E, portanto, os partidos transformam-se em oligarquias. E é um governo de elite. E é assim e tem de ser assim. Não pode ser de outra maneira. Esta teoria liberal tem de ver que ela não é meramente descritiva. É sempre descritiva. É normativa. Embora critiquem muitas vezes o pensamento crítico de ser normativa, a teoria liberal é absolutamente normativa. E, portanto, os partidos têm essa patologia da representação, que é esta, os cidadãos não se sentirem representados por eles. Isto é a patologia da representação. A qual, gradualmente, se foi juntando a uma outra patologia, que é a patologia da participação. Isto é, eu não participo porque o meu voto não conta. Eu voto de uma forma, mas as fazem o que quero. Para que é que eu irei votar para o presidencialismo? Portanto, estas duas patologias são praticamente presentes na teoria democrática e na prática democrática desde o início. E é por isso que muitos cidadãos se vão sentir na necessidade de que, para certos interesses específicos, é preciso organizarem-se para além dos partidos. E essa vai ser a género dos movimentos sociais. São interesses específicos de grupos sociais que têm as suas necessidades pouco representadas nos partidos. O primeiro grande movimento, obviamente, é o movimento operário. O interesse específico dos trabalhadores, dos seus direitos, do seu direito ao trabalho e o direito laboral. Portanto, este movimento operário vai ser a grande marca dos primeiros movimentos e, depois, obviamente, mesmo neste período já tinha havido outros movimentos. Por vezes não falamos dele, por exemplo, um movimento anti-escravatura, por exemplo, um movimento por sufragio. Mas, na viragem do século XIX para o século XX, vemos estes velhos movimentos a surgirem exatamente com objetivos específicos. E esses movimentos vão ter, realmente, um papel muito interessante e muito importante. Só que a relação entre partidos e movimentos vai ser tensa desde o início. Porque os partidos querem sempre ter o monopólio de representação. E não gostam de movimentos. E, portanto, criou-se esta ideia nos partidos de uma atitude anti-movimento. Que, novamente, se traduz na ideia de cada partido criar os seus próprios movimentos. Manipula, controla e só gosta dos seus, não gosta dos outros. E dos movimentos, naturalmente, criou-se a atitude oposta. Uma atitude anti-partido. Qualquer contacto com o partido é perversidade. É cooptação, vão-nos manipular, querem o nosso voto e nada mais. Estas duas atitudes são absolutamente fundamentais para entender esta relação tensa. Que, de alguma maneira, é uma surpresa. Por quê? Porque nós temos, na Europa e em outras partes do mundo, partidos que nascem dos movimentos sociais. O Partido Trabalhista inglês é uma emanação direta do movimento operário. O sindicalista europeu é inglês. O Partido dos Verdes da Alemanha é uma emanação do movimento dos verdes. O próprio PT no Brasil é uma emanação dos movimentos sociais. O Partido Pachacuti, aqui no Equador, é uma emanação do movimento indígena. Portanto, há movimentos que se transformaram em partidos. É uma questão que hoje está, outra vez, na discussão dos indignados, por exemplo. Com quem tem vindo a trabalhar bastante, não só aqui, como também na Grécia e em Espanha. É essa mesma questão que está neste momento em discussão. Então, vamos ver o que é que se passou depois destes velhos movimentos terem, de alguma maneira, entrado em crise. O movimento operário, etc. Não vou entrar agora nos detalhes. Há um momento de ruptura muito grande na Europa que é o movimento estudantil de 1968. Porque esse é um movimento totalmente diferente dos que vivemos hoje, porque é um movimento ofensivo. É um movimento estudantil contra uma dupla traição. A traição do movimento sindical e a traição dos partidos socialistas e dos partidos comunistas. Traição a quê? Eles tinham prometido socialismo e, afinal, ficaram contentes com o capitalismo. O movimento estudantil tem este caráter agressivo, digamos assim, ofensivo, de trazer uma outra mensagem que é uma mensagem de uma outra transformação da sociedade. Mas, como sabem, foi um movimento que causou grande perturbação na Europa, acabou por ser derrotado. De facto, a grande medida, as políticas que se seguiram na reforma da educação não eram aquelas que eram, obviamente, proponadas pelo movimento estudantil, não só na Europa, como no México, como no Brasil, em outras partes do mundo. A partir daí, os movimentos que nós vamos ter na Europa são os novos movimentos sociais, aqueles que vêm depois da crise do movimento operário, são movimentos assentos nas ideias de identidade e de cultura e de luta contra a discriminação, sobretudo a discriminação sexual e a discriminação racial. Isto é, são movimentos que, embora tenham uma inserção grande na economia política, elas visam, sobretudo, as ideias de identidade, de diferença, de reconhecimento, de luta contra a discriminação. Isto na Europa, porque os novos movimentos sociais da América Latina estão muito encorpados e muito incrustados na economia política. A luta dos camponeses, por exemplo, sem terra, a luta dos indígenas, são lutas por terra, são lutas por uma economia política diferente, lutas pela reforma agrária. Mas na Europa teve essa dimensão e nos Estados Unidos, obviamente, o grande movimento negro pelos direitos cívicos. É outro movimento que não cabe na lógica dos partidos, o movimento negro pelos direitos cívicos, que é um movimento fortíssimo, obviamente, e que vai alterar as relações entre partidos e movimentos. Portanto, estes novos movimentos vão ter uma grande importância no contexto mundial. eles vão ter a importância fundamental é que ampliem a agenda política. Coisas que os partidos na área de reprodução, de direitos reprodutivos, agora casamento gay, adoção em Portugal, são produto da força com que os movimentos sociais conseguem meter na agenda dos partidos determinadas questões que, de outra maneira, talvez não até lá chegassem. Talvez lá chegassem. Talvez não. Nunca sabemos. Basta ver a trajetória dos deputados que promovem estas leis mas prevemos que os movimentos tiveram alguma influência nisto. E, portanto, movimentos de mulheres, direitos humanos, ecológicos, camponeses, direitos à cidade, indígenas, movimento urbano, direitos de imigrantes, cooperativo, economia social, é uma panóplia enorme de movimentos sociais que vão ampliar e diversificar a agenda política de uma forma extraordinária. E, realmente, na socialdemocracia europeia, sendo ela mais inclusiva na medida em que tem mais direitos económicos e sociais, dá a impressão que os movimentos sociais europeus não têm que se preocupar com a economia política. Não têm que se preocupar com a produção material, com a vida, com o trabalho. Parece que tudo está garantido. E, então, os movimentos na Europa que mais se interessam pelas questões económicas do capitalismo global são os movimentos de ajuda ao desenvolvimento. Ou seja, são os problemas dos outros, não os nossos problemas. E é por isso que chegamos à crise completamente desarmados. Nós não temos movimentos sociais ancorados para os partidos, ancorados em reivindicações da economia política, isto é, da transformação da economia com um sistema económico injusto que produz sofrimento de uma maneira sistemática e que, naturalmente, produz uma injustiça cada vez mais alarmante. Portanto, se vir-lhes bem, toda a teoria foi um pouco construída na base de que havia, por um lado, partidos e havia movimentos com esta diversidade que eu agora vos falei. E esta era a sociedade política organizada. Era, por um lado, a sociedade política são os partidos, no Conselho Gramsciano, e a sociedade civil organizada são os movimentos sociais, as organizações não governamentais, e eles é que contam, eles são os cidadãos politizados. O resto é a massa despolitizada. O que é que nós... Quando digo nós, digo a própria teoria crítica, a teoria sociológica e política crítica, esquece-lhe. É que, em cada país, a esmagadora maioria das pessoas nem é militante do partido, nem é militante do movimento, nem é militante da organização não governamental. Portanto, esta teoria deixou de lado praticamente a esmagadora maioria das pessoas. São essas que estão nas ruas e nas praças. Os que eram despolitizados são a nova energia, digamos assim, democrática, que nós encontramos nas ruas e praças do sul da Europa e de toda a Europa, por assim dizer. Portanto, há que rever tudo isto e, portanto, a primeira coisa que tem que se fazer para democratizar a democracia é vermos mais instâncias de democratização de agentes políticos. não são apenas os partidos e os movimentos. São estas novas instâncias que eu tenho inclusivamente dificuldade em considerar movimentos sociais. Os movimentos que ocupam aí nos Estados Unidos, o movimento dos indignados. É que eles são muito diferentes dos movimentos sociais, dos novos movimentos sociais. Por exemplo, não são específicos, como eram os movimentos sociais, mulheres, gays, camponeses, etc. Movimentos com uma agenda muito específica e, por outro lado, não têm a estabilidade que tinham estes movimentos. Uma estrutura organizativa que todos eles acabaram por ter. Pelo contrário, são militantemente contra qualquer estrutura organizativa. Portanto, há aqui uma diferença e é por isso que eu penso que neste momento são presenças coletivas e é assim que estou a teorizar o meu trabalho. Portanto, hoje nós temos partidos, movimentos e presenças coletivas. Presenças coletivas no espaço público. Qual é o espaço público? Não é o Parlamento. O Parlamento está colonizado pelos mercados financeiros, em grande medida. São as ruas e as praças. Porque as ruas e as praças são únicos os lugares que não estão colonizados pelos mercados financeiros. E é aí que realmente se está a gerar um novo espaço público subalterno. E é essa que nós temos que atender, efetivamente. Porquê? Bem, temos que atender porque há muita limitação neste movimento dos indignados. Quer dizer, para quem quer analisar solidariamente como eu faço, porque vejo, por um lado, há também aqui uma refundação da teoria democrática, etc. Nós temos que analisar o que é que se está a passar em termos da teoria democrática com estes movimentos, mas quais são os seus limites. E se não o fizermos, obviamente, que é, podemos cair em algum romantismo completamente, descabido. Portanto, vamos ver quais são as grandes características que eu penso que nós devemos ter em mente. Em primeiro lugar, é muito importante que estas estas novas presenças públicas, para mim, representam fundamentalmente o seguinte. nós estamos a entrar num período pós-institucional, na Europa e no mundo, e se há nos Estados Unidos também. O que é que isto quer dizer? As instituições estão no seu lugar, o Parlamento está no seu lugar, os partidos estão no seu lugar, o Estado está no seu lugar, mas não estão a desempenhar as funções que desempenharam até agora. Portanto, as instituições estão e não estão. Há, por alguma maneira, um Estado de exceção que se criou. Muito subtil e insidioso, porque é em plena normalidade democrática, não há suspensão da Constituição. É um Estado de exceção porque suspende direitos sem suspender a Constituição. E, portanto, nem é sequer um Estado de exceção como se pensou até ao princípio da década de 2000, que era aquele Estado de exceção que qualquer Estado democrático tem que ter para se defender dos inimigos. Os inimigos são fundamentalmente os terroristas. O Estado de exceção foi teorizado na última década em função da ameaça terrorista, a luta contra o terrorismo, a luta contra os imigrantes sem papéis, por exemplo, sem documentos. Esse é que é o grande alvo deste Estado de exceção. Só que estamos numa nova fase. Este Estado de exceção não tem por algo o imigrante ou o terrorista. Tem por algo o cidadão que obedece à lei, que sempre trabalhou, que cumpriu, que teve o seu salário, que foi bem comportado, que foi à escola, que criou o seu... que teve o seu curso, procurou ser uma pessoa que tivesse as mesmas aspirações que eventualmente os seus pais tiveram. E é aqui que o corte das expectativas se dá de toda essa geração. Portanto, é um Estado de exceção que se dirige, digamos assim, à maioria normal da sociedade, e não a uma qualquer minoria que se afirma com uma ameaça. Agora, há duas características fundamentais deste movimento que também são muito importantes para nós termos em mente. E é bom que o avaliemos. Outro dia, o Dr. Mário Soares, na Alamagna, falava uma coisa que muita gente não gostou e eu entendi perfeitamente. É que se não se agir, o povo agora é pacífico. Mas pode amanhã não o ser. Ora, o que está aqui é exatamente isto. O movimento dos indignados em geral, o movimento ocupar tem a primeira característica, é que é pacífico. Em segundo lugar, é um movimento ou uma presença que tem a sua grande lema, como digo, não chega a ser propositivo, porque é muito vago, é a ideia da democracia real ou democracia geral. Isto é uma novidade sem precedentes na história europeia e na história mundial. Regressemos há 100 anos, princípio do século XX. naquele mesmo ano, 1904, 1908, em que Gandhi vem da Índia estudar Direito em Londres. E chega a Londres e o que é que vê? Os jovens anarquistas a deitarem bombas, como deitavam em Chicago, como deitavam em Paris, como lançavam em Moscou. Bombas era a grande agitação dos jovens anarquistas naquela altura. O anarquismo estava dividido, como sempre esteve entre as duas facções, uma pacifista e uma mais belicista, digamos assim. aquela naquele momento dominava e, obviamente, que aos jovens anarquistas da Europa, no princípio do século XX, nunca lhes passaria pela cabeça pedir democracia geral ou democracia real. É que a democracia, nessa altura, era uma coisa totalmente elitista. A democracia não estava para o povo. Obviamente estava muito distante. A maioria da gente não votava. Não podia eleger. Não era eleita. Portanto, a democracia não tinha nenhum significado. Isto é a grande conquista do século XX. Foi exatamente o processo pelo qual a democracia entrou no imaginário do povo. Porque houve direitos que se conquistaram. Porque houve lutas de trabalhadores, de mulheres, de imigrantes, de negros, de gente de diferente contra a discriminação racial e sexual que foram permitindo entrar no contrato social. Ampliou e entrou no imaginário popular. E é por isso que hoje é mais fácil reivindicar uma democracia real. Uma outra democracia. E aqui volto ao meu ponto de partida. No fundo, o que está em disputa hoje, na Europa e no mundo, é o que é que nós entendemos por democracia. O que é isso de democracia? E quem é que vai resolver, no fim, este conflito entre diferentes significados da democracia? Mas é evidente, e aqui é a minha nota de calção, digamos assim, o sociólogo tem que ter sempre uma hermenêutica de suspeição, não pode acreditar em tudo, tem que ter alguma cautela, é que no fundo o movimento dos indignados e do movimento da ocupagem é um produto da própria degradação da democracia representativa. Eles estão a resistir contra essa degradação, mas são um produto dela. Porque eles foram, vejam por exemplo, eles foram de tal maneira os jovens, foram de tal maneira alienados nos últimos anos do processo democrático, viram a crise tão profunda da democracia, que neste momento, se participar ou se existir minimamente à lógica interna destas presenças, destes movimentos na rua, é o assembleísmo, é a decisão por consenso, que é muito anarquista. Vejam como o Gadi também disse a única concepção da Europa a quem poderia ligar um dia era o anarquismo, mas pacifista, claro. E foi assim que ele organizou toda a sua teoria. Portanto, é a ideia realmente de que este assembleísmo, a ideia de que nós temos que fazer tudo por consenso, e eu tenho que participar em todas as decisões. E só passa com o meu consenso. Ora, isto de alguma maneira é a resposta invertida de quem esteve completamente alheio de qualquer decisão. Só que, através do consenso, nós estamos a criar estruturas não democráticas eventualmente e pode ser paralisante. E os estudos que estamos a começar a receber de vários movimentos do Occupy é que realmente está-se, mesmo mesmo neste movimento, se geram gérmenes de antidemocracia. Por exemplo, quem é que tem mais legitimidade? É quem está há mais tempo acampado. Quem fica mais tempo na ocupação física, que é outra grande especificidade deste movimento, em relação aos anteriores, quem fica mais tempo tem mais legitimidade. Bem, mas isso é uma legitimidade democrática? Quem está desempregado, por exemplo, pode lá estar. E aquele que tem o seu filho, tem os filhos, está a trabalhar, pode ir lá há menos tempo? É menos legítimo? Só porque está há menos tempo? Esta é a primeira. É a primeira limitação. Segundo lugar, a tirania da minoria. Se nós temos, nós assistimos em muitos momentos, eu já assisti muitos, e na próxima semana em Madrid, certamente vou assistir mais, é que quando se faz uma proposta há sempre uma minoria que veta. Não concordamos. Mas bem, como é consenso, não passa. Portanto, há aqui elementos perturbadores que eu penso que para lutar contra a degradação da democracia, este movimento, que também tem essa lógica obsessiva da horizontalidade, de não ter líderes, de não a ter porta-vozes, que têm a sua validade, obviamente, mas nessa base não vai ser possível fazer uma formulação política. Isto pode ser muito importante se caminharmos para uma catástrofe, para uma crise social de total turbulência, onde o pacífico e o violento vão conviver. E esse é um dos cenários dos quais nós temos que ver. Mas se efetivamente houver uma energia para democratizar a democracia, eu penso que temos que encontrar formas de fazer formulação política. Porque, como eu discuto muito com os movimentos, há aqui qualquer coisa de neoliberalismo em muitas das atitudes dos acampados. Quer dizer, muito não digo, mas alguma coisa que é valorizarem mais a autonomia individual que a autonomia coletiva. Os povos indígenas, os camponeses, as mulheres querem a autonomia coletiva. A autonomia individual é uma coisa que há de decorrer da coletiva. E não ao contrário. Eu quero a minha posição e não estou de acordo. Veta-se. Isto é uma obsessão com a autonomia individual que é, no fundo, assumir acriticamente também as ideias que vieram do neoliberalismo. Portanto, realmente, a capacidade do novo senso comum neoliberal de entrar dentro dos seus adversários é enorme. E, portanto, é preciso realmente ter em mente o que devemos fazer. E que hoje chega a última parte da minha palestra que é, basicamente, a partir da experiência destas presenças coletivas que vieram trazer realmente a questão da democracia. E é preciso aproveitar este momento em que camadas significativas em qualquer destes países que está a pedir democracia real e democracia chave. Portanto, uma democracia diferente destas. Mas penso que ela tem que ser enriquecida com a formulação política que tiveram os novos movimentos sociais que, a partir dos anos 2000, tiveram uma dimensão global muito importante através do Fórum Social Mundial. A partir do Fórum Social Mundial tornou-se mais claro que os novos movimentos sociais estavam articulados ou podiam articular-se internacionalmente e isso podia ser uma fonte de energia. O caso da Via Campesina é um bom exemplo hoje que articula mais de uma centena de países e centenas de organizações de camponeses. Portanto, qual será, o que é que resulta dos novos movimentos sociais e destas presenças coletivas não democratizar a democracia num primeiro momento? Eu penso que não há possibilidade nenhuma num contexto de crise, exatamente por aquilo que eu disse, de avançarmos muito no que quisermos fazer. Mas podemos avançar a alguma coisa. Há aqui um princípio fundamental. É que eu penso que há aqui uma pulsão a uma vontade constituinte. Nós, por exemplo, em Portugal neste momento estamos... aqueles os democratas que estão um pouco contra este governo, um pouco ou muito, têm, acima de tudo, a preocupação de defender esta Constituição. E eu acho que devemos defender esta Constituição. Mas, em meu entendimento, devíamos passar à ofensiva. Era uma Constituição que ainda blindasse mais os cidadãos, que ainda protegesse mais a soberania e a cidadania contra as arremetidas do capital financeiro. E em todos os movimentos, as coisas variam de país para país, há aqui uma vontade constituinte. Isto é, refundar a democracia. Refundar o Estado. O que é que têm sido, fundamentalmente, as grandes linhas dessa refundação? Que é sempre pós-liberal e da vocação, eu diria mesmo, pós-capitalista. A ideia é que tem que haver uma democracia robusta, suficientemente robusta para se defender do capital financeiro e do capital global, que se aproveita dele, obviamente, e também das posições extremistas, nomeadamente, sejam de extrema-esquerda ou de direita, de extrema-direita, que sejam violentas. E, portanto, estas duas defesas têm que ter lugar. Bem, a primeira, em meu entender, é que é uma reformulação fundamental da democracia representativa. Eu acho que, se nós não fizermos uma reforma do sistema político, da democracia vai, obviamente, perder não só a batalha, mas também a guerra. É o sistema político no seu conjunto, é o sistema eleitoral. É o regime que regula os partidos. Os partidos são instituições não democráticas, em grande medida, internamente, hoje. E, portanto, têm que ser democratizados os próprios partidos. A democracia não pode ser construída com antidemocratas, com poderes de lobby, com poderes de influência, que nada têm a ver com a democracia, e que decorrem de outras legitimidades, que podem ser a maçonaria, pode ser o opus de Deus, pode ser o que quer que seja. Não é edemocrática, de alguma maneira. E, portanto, obviamente, o financiamento dos partidos, o próprio sistema eleitoral, que aproxima, efetivamente, os deputados dos seus cidadãos, e que, eventualmente, os torna muito mais vulneráveis a uma revogação demandada. A segunda ideia fundamental é a combinação da democracia representativa com a democracia participativa. Eu acho que a democracia representativa, como está, não vai poder defender-se mais. Ela tem que ser robustecida e a curto prazo com estruturas da democracia participativa. O que é isso? São aquelas instâncias, a nível local ou nacional, em que os cidadãos não se limitam a eleger os decisores, mas tomam decisões. Tomam decisões, por exemplo, nos orçamentos municipais. Os chamados orçamentos participativos, que começaram no Brasil e que hoje estão difundidos na América Latina e que nós, na Europa, estamos neste momento a aprender. Esta ideia do orçamento participativo, o Banco Mundial, vejam, começou com muita curiosidade por orçamentos participativos. Não está minimamente interessado na virtualidade democrática dos orçamentos participativos, mas está interessado numa coisa, é a melhor luta contra a corrupção. O poder local em Portugal é um poço de corrupção. Se houvesse orçamentos participativos, a minha luta em Coimbra, por exemplo, contra o governo municipal, que na altura era um governo socialista, foi que foram os mais hostis a qualquer ideia de orçamento participativo. porque, obviamente, isto acabava com as desgraças urbanísticas que nós temos na minha querida cidade. De modo que orçamentos participativos, conselhos populares, conselhos cidadãos, o Brasil tem hoje um conjunto de conselhos nas diferentes áreas setoriais que deviam ser conhecidos melhor na Europa. Os conselhos nacionais de educação, que são também estaduais, que são municipais, saúde, alguns com poder deliberativo, onde por vezes decidem se aquele hospital deve ser construído ali ou acolá, de acordo com a lógica dos seus utentes. E, em alguns casos, criar mesmo um quarto órgão de soberania, que eu tenho vindo a propor, chamado o controle dos cidadãos. A capacidade de haver controle de cidadãos sobre os órgãos eleitos. Porquê? Porque as eleições são de 4 e 4 anos, é preciso um controle de prestação de contas. A democracia representativa autoriza a governar, mas não permite que a prestação de contas seja exigente. E, portanto, a democracia participativa tem que ser isso. E ela já está de alguma maneira. Por exemplo, a Constituição da Bolívia e do Equador consagram a ideia do controle social cidadão. Obviamente que estas medidas têm que ser articuladas com uma outra cultura política democrática que vá fazer com que a democracia seja aquilo que eu tenho vindo a dizer que se algum dia me obrigassem a definir socialismo, eu diria que socialismo é democracia sem fim. Isto é, é democratizar a sociedade. De diferentes formas. Em diferentes níveis. Não faz sentido que nós só democratizamos o espaço da cidadania, o espaço público. Quando as famílias não estão democratizadas, as escolas não estão democratizadas, as fábricas, os escritórios não estão democratizados, cada vez mais são despóticos. A relação entre o trabalho pago e o trabalho não pago hoje nas empresas desapareceu praticamente. E nas empresas de ponta, onde os jovens que ganham, alguns até um bom salário, deixaram de ter tempo livre, porque estão 24 horas à disposição da empresa. E que vão para casa continuar o seu trabalho. Aquela lógica do trabalho pago e o trabalho não pago desapareceu. O trabalho livre, a ocupação livre, desapareceu destas formas. Porque são pequenos intervalos enquanto o programa carrega e o outro descarrega. É assim que vivem hoje muitos dos jovens daqueles felizados que ainda têm trabalho. E, obviamente, trabalho sem cidadania, sem direitos. Isto é, aquele trabalho que foi a grande alavanca para criar cidadania na Europa está hoje a transformar-se num trabalho sem cidadania. Porquê? Porque o trabalho é um recurso global, mas não há um mercado global do trabalho. Há um mercado financeiro global, mas não há um mercado de trabalho global. que era a grande aspiração. Em fim do movimento comunista, trabalhadores de todo o mundo unimos. Quem se uniu foi, obviamente, o capital. Não foram os trabalhadores. Esses dividiram-se de país para país e até dentro de cada país se dividiram. Portanto, hoje já não podemos regressar, provavelmente, e esta é outra instância da democracia, a essa democracia do trabalho que é fundamental, regressar às formas, digamos assim, mais homogéneas de trabalho assomariado. Ele é hoje muito diverso. O que nós temos que encontrar é a diversidade de trabalho com cidadania diversificada também. Isto é, com direitos. Não pode ser, a diversidade não pode ser, obviamente, o argumento para eliminar os direitos. Isto é tão grave que vos posso dizer que a própria OIT, que é uma organização tripartida, a única onde estão governos, trabalhadores e empresários, está em risco de extensão. O neoliberalismo não quer nenhuma negociação. Esvazia toda a fome de negociação e de concentração. E, por isso, o próximo ciclo da OIT e a desmede vai ser, realmente, muito difícil de podermos fazer. Finalmente, eu penso que tem que se fazer uma reforma do Estado. É curioso que eu, nos anos 90, defendi um bocado a ideia do novíssimo movimento social. E disse que o Estado era o novíssimo movimento social. Era a minha resposta a um grande colega, que na altura conversávamos bastante, Tony Giddens, que na Inglaterra foi quem teorizou a terceira via. Que foi a entrega dos partidos socialistas ao capitalismo financeiro e ao neoliberalismo, basicamente. Bem, e a minha ideia era a seguinte, é porque eles começaram, foi aí que começou a demonização do Estado. Foram eles que começaram a demonização do Estado. Acompanharam com muito mais credibilidade que tinha a direita, porque a direita sempre tinha estado contra o Estado. Agora, realmente, se os socialistas se viram contra o Estado, então é porque o Estado realmente é para demonizar. Tiveram um poder devastador enorme. E é nessa altura que eu escrevo, num livro que ficou na gramática do tempo e na Crítica da Razão Indolente, o Estado como novíssimo movimento social. A ideia de que a esquerda não podia deixar à direita a reforma do Estado. Bem, que foi o que aconteceu. A reforma do Estado está a ser feita, exatamente, pela direita, sem nenhum controle da esquerda. E isto realmente é que é a grande tragédia do nosso tempo. E, por isso, eu quero vos dizer que estamos num momento, e como isto concluo, em que me poderei dizer, pois, essas reformas, isso é interessante, tudo isso, e qual é o agente político? Pois é, este movimento, este tempo que nós vivemos, como eu digo, é um movimento pós-institucional. E, portanto, ele caracteriza-se fundamentalmente por uma falta de agente político. Porque o que eu estou a proponar, isto obviamente está mais desenvolvido em outros lugares, é que verdadeiramente democratizar a democracia é uma grande revolução democrática. É uma grande revolução democrática. Agora, o nosso tempo, o nosso tempo, o tempo que a gente vive agora, é demasiado prematuro para ser pré-revolucionário. E, provavelmente, é demasiado tardia para ser pós-revolucionário. É muito bom já. Obrigado.